Outra pergunta é assim, como saber se a alergia é grave? Então, a alergia grave, a gente primeiro precisa entender o que seria uma alergia grave. Então, a alergia que eu penso é aquela alergia que coloca você em risco de vida. E existem duas situações importantes, como as reações anafiláticas. O que é uma reação anafilática? Uma anafilaxia, um choque anafilático? É quando você tem uma manifestação sistêmica no seu corpo inteiro, onde dois ou mais sistemas são acometidos. Então, por exemplo, você pode ter o acometimento do sistema respiratório, com falta de ar, com tosse. Você pode ter o acometimento do sistema cardiovascular, com aumento da frequência cardíaca e diminuição da pressão arterial. Você pode ter o acometimento do trato gastrointestinal, com náusea, vômitos, diarreia. E você pode ter o acometimento também da pele, com aparecimento de urticárias, de urticas, de racha cutânea, de lesões avermelhadas em alto relevo que coçam. Então, quando você começa com o aparecimento de dois ou mais sintomas em sistemas diferentes, ou seja, ou na pele, ou no intestino, no estômago, ou na parte respiratória, ou na parte cardiovascular, então isso já demonstra que é uma alergia grave. Então, vou dar um exemplo aqui. O paciente começou a desenvolver uma reação na pele, uma urticária gigante, e essa urticária gigante já evoluiu com falta de ar. Opa, já é um problema grave. O paciente começou a desenvolver um aumento da frequência cardíaca, a pressão dele caiu, e ele está desenvolvendo também outros sintomas, como falta de ar. Então, também é extremamente grave isso. O paciente começou a desenvolver náusea, vômitos, e junto disso, também com o aparecimento de urticária. Isso é extremamente grave. Então, assim, independente, eu sei que muitas das vezes o paciente não tem o discernimento para entender o que é grave ou não. Mas, pelo menos, você ouvindo essas minhas explicações, você vai poder procurar de imediato, sempre na dúvida, o seu médico procurar um atendimento de urgência, porque o único tratamento que tira o paciente de uma reação anafilática, de um quadro grave anafilático, de alergia, é o uso da adrenalina, no caso da anafilaxia. É isso que vai fazer com que você sobreviva a uma reação anafilática, porque a reação anafilática é algo extremamente grave, e a gente precisa tomar muita atenção em relação às reações anafiláticas. Existem algumas outras situações também, como, por exemplo, as síndromes de desabsortivas causadas por determinadas alergias alimentares. Então, quando o paciente tem uma alergia alimentar, principalmente quando é uma criança pequena, onde tem uma estrutura corporal, uma área corporal pequena, ela desidrata com muita facilidade, então ela pode desidratar rapidamente, e essa desidratação súbita e rápida faz com que ela venha a desenvolver um quadro grave de alergia, podendo, inclusive, levar ao óbito, se não for reidratada novamente. Então, é muito importante que vocês entendam essas situações. Um exemplo de alergia alimentar desabsortiva, que é chamada alergia alimentar não higiene mediada, é a FIPAES. A FIPAES é um exemplo importante disso. A FIPAES é uma doença, é uma alergia alimentar não higiene mediada, que pode levar a síndrome desabsortiva em determinadas crianças e pode levar ao óbito. Então, vocês que são papais e mamães, se porventura seus filhos, começarem a apresentar sintomas de alergias alimentares, comer um leite, comer um chocolate, um amendoim, ou qualquer outra coisa, e começar a ter a diarreia importante, vocês precisam procurar logo o seu médico, porque essas diarreias podem agravar e podem levar a uma desabsorção importante de nutrientes, de eletrólitos, de água, levando, então, por assim dizer, a uma desidratação aguda e essa desidratação aguda pode levar o paciente à morte. Então, são duas dicas de alergias alimentares graves que precisam ser tomadas precauções o mais rápido possível. E somente fazendo um resumo, anaflaxia, tratamento imediato pelo médico, adrenalina. Se você tiver o alto injetor de adrenalina, melhor ainda, se o seu médico prescreveu isso para você. Mas, aqui no Brasil não é muito comum procurar emergência, adrenalina. E no caso das alergias alimentares não em G, mediada, não mediadas pelo anticorpo G, assim, desabsortiva, pode levar também o paciente ao óbito. Então, é muito importante procurar também o médico imediatamente, principalmente crianças pequenas. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Música 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 Música